Agora com vocês, programa Papo Reto PJ, apresentação Alexandre Lennon. Tô papo reto, comigo não tem talvez, papo reto, alô Espírito Santo, vem meu, agora com vocês, programa Papo Reto PJ, tô papo reto, comigo não tem talvez, papo reto, na CIMA M 1120, a sua rádio gospel. Os que confiam no Senhor, são como os montes de Sion, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Papo Reto, participe, concorra pregos, papo reto, PJ, apresentação Alexandre Lennon. Boa tarde, abençoados, está chegando agora mais um programa Papo Reto PJ. Vinheta nova aí do nosso amigo, irmão Lili Ricardinho, agora tomando novos ares, nosso programa. Já já está chegando aqui também o nosso amigo Mr. G, lançando música nova, trabalho novo aí, videoclipe, já tá lá no YouTube, né? Pra todo mundo aí que quiser estar compartilhando, na página do projeto Jovens Abençoados. E vamos que vamos, a Hora do Capelão, são exatamente 15 horas e 21 minutos, com vocês até as 16 horas, mais um Papo Reto. A Hora do Capelão, oferecimento CAFEB, Capelania Federal Brasileira Internacional. Na sequência, vocês vão ouvir o melhor da música gospel no Brasil e no mundo. Mas antes, nós vamos falar de trabalho novo, não só da música, mas também do CD aí, que o Mr. G vai estar falando até o melhor do que eu, que tem acompanhado aí algumas notícias, né? Via Facebook, WhatsApp, aí o pessoal sempre compartilhando nos grupos. E ele vai estar falando um pouco mais desse novo CD aí, pra geral. E aí, primeiramente, agradecer a oportunidade aí, boa tarde, toda a galera. Falo pra vocês aqui sobre o lançamento, né, oficial aqui da nossa região, da coletânea Cumplicidade de Rimas, volume 4. Um São na Faixa. Esse é um trabalho que foi realizado pelo Mano Elhão, Salve Elhão também, lá de Minas Gerais, que convidou a galera, né, aos artistas da música gospel, do hip hop, pra estar participando dessa coletânea. E tá divulgando, né, pra todo o Brasil, tem a galera do Paraná, tem a galera do Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo. E, tipo assim, foi uma satisfação estar participando dessa coletânea. Deixar aqui com você pra estar divulgando a música não só a minha, que tá aqui, que é a música Ainda Tempo, que foi com o Manajota, mas música de toda a galera aqui, a galera da Unção Verbal, que é lá de Vitória, tá ligado? Do Elhão mesmo, que é de Minas, Paulo, Edu Farias, Negebi, Sou, Esdras MC, Raciocínio Consciente, Beto, Beto Di, Semeadores MCs, Prisioneiros da Verdade, Blaze, Mano Zezel, Summer MC, Emissionário, e também todos os outros artistas que participaram juntamente nas faixas desse pessoal aqui. E no Facebook você vai poder estar achando todos esses contatos, não só da edição 4, mas da 1, 2 e 3. E como eu fiquei sabendo que o meu Mano Gerê participou da terceira edição, aí tem uma faixa dele também, e o Mano Jô também, um salve o Mano Gerê, o Mano Jô de Jê Gerê lá de Feu Rosa, lá na Serra, tá representando o Hip Hop Gospel lá, manda um abração, tá ligado? E tá estendendo o convite pra galera do Hip Hop Gospel aí, pras próximas edições do Complexidade de Rima, a galera de São Mateus representando aí no Hip Hop Gospel, Mano Orém, a galera toda aí, Pacific Rap, vamos divulgar, tá ligado? Porque o trabalho é 100% de qualidade, Complexidade de Rimas Vol. 4 é nóis, beleza total. Eu sempre tô tocando aqui, igual vocês acabaram de ouvir, até a música ainda há tempo que tá no CD, né? Ela tem tocado aqui já, terceira edição do programa, lancei na primeira, o próprio Pacific Rap também tem tocado, porque foram músicas que a gente viu nascer, através de um sonho de montar um CD, e hoje você está com música aí numa coletânea, né, a nível nacional, uma coisa que a gente fez aqui, às vezes de uma forma mais simples, mas que alcançamos aquele objetivo de lançar, né, não só o rap cristão, mas o rap em geral, o rap matéense, e deu resultado, o fruto tá aí, tanto com você, né, Mr. G? O próprio Oren, que também vai lançar aí, trabalho novo, o Carmo Milaguin, que também gravou, e no mais a gente tá tentando incentivar aí esses jovens, o Kleber, né, o meu grau, pra que eles não desistam dessa caminhada. Tive agora há pouco tempo, tenho umas duas, três semanas, com nossa amiga Sky também, que, independente de qualquer problema, tá ali, firme, forte, num evento solidário lá na Faculdade Multivics, no Trote Solidário, e ele vindo com letras novas, falando um pouco de política, de problemas, igual tem acontecido com a água, já falei aqui hoje também sobre isso, e através do rap expressando, né, essa mensagem. E é isso aí. Tá deixando aqui agora, Mr. G também, falar um pouco mais dessa música, que deu trabalho, né, poder tá gravando videoclipe, não foi fácil, e já já vocês vão ouvir, hein. Até eu tô ansioso, eu não vou mentir pra vocês, já o vi ontem, duas, três vezes, e ele vai tá falando aqui, de como surgiu a ideia de gravar esse videoclipe, e, no mais, né, Mr. G. O espaço é todo pra você, em meio de todas as dificuldades que a gente pode enfrentar na caminhada do rap, né, eu tô aí pra quase 11 anos nesse mundo do hip hop aqui em São Mateus, envolvido diretamente aí, diretamente com a cultura hip hop, essa música, primeiramente, foi um momento, assim, de reflexão que eu fiz sobre, não só a política, mas também o lado social, o lado democrático da nossa cidade, do nosso país, e deu pra entender, assim, que nós estamos na mira desse sistema, né, esse é o nome da música, Na Mira. Então, consequentemente, o hip hop, o rap, ele vem relatando, tá ligado, as verdades que nós vemos no nosso dia a dia, morador de periferia sempre, eu fui, entendeu? Então, a gente só canta mesmo o que a gente vê, expressando nada mais do que o nosso sentimento através da letra, e foi mesmo que tá fazendo algo, não representando a minha pessoa, mas representando toda uma cidade, toda uma periferia, tá ligado? Porque nós sabemos que muitas vezes a favela não tem voz, dentro do espaço político, dentro do espaço da mídia mesmo, raramente você vai ver isso aqui, o rap tá sendo divulgado veementemente numa rádio, ou numa televisão, tá ligado? A gente tem que lutar, bater mesmo na ponta de faca, e persistir. E nós temos essa oportunidade, nós temos talvez um pouco de mais força, pela redundância que o rap tem, representando no país inteiro, e a gente vem trazendo a voz da favela, a voz da periferia pra frente, expressando nossa revolta, foi na verdade um momento de revolta, né, com o governo, foi um momento de revolta com o tipo de pessoa que na verdade só quer te oprimir pra subir, poder subir e tal, não generalizando, tá ligado? Mas, por muitas vezes, a classe média alta, é, é um, é uma classe de pessoas que, às vezes, não olha para o lado da periferia, faz vista grossa, é um carro importado que para no sinal, e sobe o vidro com medo do moleque, que tá fingindo uma esmola ali, ou fazendo um alabar, e tal, um artista de rua, ou um menino que tá ali, morador de rua, que tá precisando de uma ajuda, pá. Então, tipo assim, a gente tem que abrir os olhos pra isso, porque, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Esses dias eu tava vendo, um vídeo no YouTube lá, a respeito da entrevista, de um grupo muito famoso aqui, que todo mundo conhece, o grupo de Rap Faction Central, eles estavam falando sobre a polemicidade, que gerou o clipe deles, né, o videoclipe. E eu tava vendo aquilo assim, como, eles apenas, eu, morador de periferia, eu vi, pelo lado que eles estavam apenas cantando a realidade deles, mas uma pessoa da alta classe, um promotor de justiça, se sentiu espantado, pelo fato de tá, é, colocando de forma explícita aquilo, a realidade de forma explícita, que na verdade foi uma obra fictícia, algo interpretado, né, mas, a gente tem que visar isso aí, porque a gente não pode esconder as coisas, a gente tem que sempre tá atento pra, pra esse tipo de coisa, olhar pelo lado das outras pessoas, porque, o nome disso é humildade, cara, e é isso que a gente vai representando, cada dia mais e mais, independente das pessoas que possam estar contra o nosso trabalho, entendeu, a gente sempre vai ter um ou outro que vai tá fortalecendo, o movimento hip hop se firma aqui em São Mateus, por causa disso, por causa de fortalecimento, de pessoas que entendem o qual é da cultura, entendem a ideologia, entendem o nosso intuito, não por pessoas que querem criticar o nosso trabalho, olhar de forma crítica, não de uma crítica construtiva, mas de uma crítica que quer te repudiar, então, o hip hop tem voz, e não vai se calar, e essa música é a expressão disso. Esse clipe é um negócio engraçado, porque ele já tá gravado tem mais de um ano, gravei com o meu mano Lohan, nas ruas de São Mateus aí mesmo, um antigo casarão que tinha ali na esquina ali, perto da caixa d'água, perto do museu, e outras cenas foram gravadas lá, na quebrada lá da Cacique 2 lá, então, um abração pra toda a comunidade da Cacique 2, sempre abraçou o rap, tá ligado? E... É... Foi... Foi momentos assim que... Foram muito legais e tal, a gente tentou captar o máximo de cenas. O clipe foi um negócio muito engraçado, porque esse clipe tá gravado. Vamos ouvir ela então, depois a gente volta, vamos ouvir ela. Vamos lá, você fala do clipe, beleza? Quem quiser tá acessando aí, deixa seu canal, deixa sua fanpage, quem quiser também tá baixando ela no... no SoundCloud, gratuitamente lá pra download, facebook.com barra u-kamikaze, w-u-kamikaze, com K. Todo mundo que quiser acessar aí, aí lá vai ter as redes sociais, vai ter o SoundCloud, o canal no YouTube, tá todas as mídias sociais do... do... do Mister G lá, né? E convite também pra... quem quiser tá levando você, né? A outros... É só ligar, nós aí... 2799842-9632, 2799842-9632, só ligar que nós vamos lá humilde mesmo, pra levar a palavra de Deus, a gente tá sempre com disposição. É isso aí, então, vamos que vamos, ouvir agora, na mira. Projeto Jovens Abenço... Rap Cristão Mateense... Oferecimento... Descar Despachante... Participações especiais e ações entre jovens do hip-hop. Saiba tudo o que acontece no meio da rapaziada do rap, grafite, dança de rua, teatro, capoeira, e outros movimentos alternativos, na cidade de São Mateus e região. Estilo zika, pique vagabundo pros gambé, de mão beta e calça larga na pista, quem me critica não conhece, ao certo como é, apenas me chamam de esquetista, sou criticado, não me compreende, quando tô na pista fica me filmando, da cabeça aos pés só o boy formado, pela Rede Globo não conhece a cultura, a nossa ideologia. Tentam nos vetar, tentam nos calar, tentam nos parar, mas simplesmente não dá. Como pode um cachorro, querer latir, mais alto que o uivo da matilha, o grito da quadrilha, seguindo a trilha na picadilha, a noite do terror, o circo dos horrores, tento amenizar suas dores, com noite de falsos amores, assim que levam a vida, seres humanos, sonho e seda, exterminadores de criança, esqueceram do temor, ao ser maior, o nosso criador, é um puta desafio, sobreviver, mesclando a droga do sistema, a cada dia, farturando mais a sua mesa, satisfação, pra quem come do seu resto, do seu chão, a sua empregada, seu chofé e o seu cão, depois vem me explicar, a revolta da população, enfadada, simplesmente a perecer, então diga a você, madame burguesa, será que o mendigo, sentaria a sua mesa, ao invés de criticar, uma dica dou para você, tira o seu rabo da cadeira, e comece a fazer, algo a somar, meramente lucrativo, então cale sua boca, não se crispe mais comigo, não seja, mais um inimigo, rétil, os boy falou, 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 se empolgou, mas a vingança é do senhor, parasita, financia, violência, mas é o meu rap que salva, o futuro das crianças, falou, 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 se empolgou, mas a vingança é do senhor, parasita, financia, violência, mas é o meu rap que salva, o futuro das crianças, refletindo uma cara, eu pude perceber, só fica alarmante, quando atinge um opressor, o ataque suicida, do moleque, do pipa nos corre, não se preocupa, nasce dez, quando algo morre, cego, surdo e mudo, como um lobo faminto, em direção a sua presa, caça ou caçador, quem lhe dá essa certeza, sem clareza, visão ofuscada, pelo brilho do tesouro, o copo lhe chamou mais atenção, do que a lição de casar, passada na escola, lançou de andar na rua, traje esmola, agora é conceito, roubou o seu respeito, roubou o seu respeito, de coach, chimit, taurus ou de beretta, passaporte pro inferno, carimbado pelo próprio capeta, a coragem foi estrategicamente imposta, aceitou o conchego do crime, em vez do bolso a família, recebeu, e era melhor que mandar a boca, por oitocentos a semana, do que o trampo de garçom, compro pouca grana, aí minha alma inflama, e você não consegue perceber, com tanta guerra, o rap que é o problema, venho com minha nova fórmula, desorienta o seu subconsciente, te trazer, a loucura das ruas, da pior e verdadeira forma, se é que você se importa, vai ficar louco, quando o seu moleque, canta minhas letras, vai perceber com a calma, que nem o brau, pelo seu rádio invadiu, e percebeu, que foi sem PT, e sem fuzil, desacreditou, da nossa competência, agora se vira playboy, assumir as consequências, os boy falou, 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 se empolgou, mas a vingança é do senhor, parasita, financia a violência, mas é o meu rap que salva, o futuro das crianças, os boy falou, 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 se empolgou, mas a vingança é do senhor, parasita, financia a violência, mas é o meu rap que salva, o futuro das crianças,